O Clube Esporte tá de volta e ó, o dia 16 de outubro ainda não acabou e tá longe de acabar pro esporte. Por causa da invasão de campo, o clube foi denunciado pela Procuradoria do STJD. Então bora chamar a Sara Porto pra conversa? Sara, muito boa tarde pra você, né? Essa denúncia que o esporte teve aí, levou, o clube vai ser punido, já tem uma data, qual é a situação hoje? O que pode acontecer com o esporte ainda nessa Série B? Oi Sabrina, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte, é isso. O esporte foi denunciado pela Procuradoria Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e foi enquadrado em artigos tanto do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tanto no Regulamento Geral de Competições. E o que isso quer dizer? O clube pode pegar até 10 jogos em perda de mando de campo, pode também ser aplicada a multa, além também de perder pontos. Isso tudo foi a acusação, né? O pedido da Procuradoria. E em sede de liminar, que é aquele pedido pra que seja apreciado mais rápido, há também um pedido de interdição da Ilha do Retiro, que o esporte passe a jogar os jogos como mandante com portões fechados e que o esporte, quando for jogar como visitante, não haja carga de ingresso pra torcida rubro-negra. Isso tudo foi um pedido da Procuradoria, né? Que ainda vai ser apreciado pelo STJD. Então, ainda não há uma definição. O presidente do STJD deve apreciar. Ainda hoje, dá um posicionamento e a partir daí, o esporte vai se pronunciar. Ainda não há um pronunciamento do clube. E a respeito de toda aquela violência no domingo, né? A gente mostrou bastante. Teve dois bombeiros que a gente mostrou a violência de como eles foram agredidos brutalmente e covardemente. Além de outras pessoas que foram envolvidas ali nessa confusão, né? O...